e fala pessoal tudo bem com vocês em casa com as de hoje traz uma dica de organização para guarda-roupa para organizar as calças para dobrar e organizar dessa forma a gente consegue otimizar espaço fazer uma dobra também ali por igual e no final a organização vai ficar bem completa então tô fazendo aqui para mostrar para vocês com calça jeans mas pode ser feito com qualquer outro tipo de calça como eu falei é uma dica para organização para facilitar nosso dia a dia né já que a gente tem essa rotina e corrida de dobrar e organizar mesmo no guarda-roupa então as costas estão aqui esticadas e que a gente vai fazer bem simples a gente pode até dar uma escorregada para cá você vai fazer assim colocar aqui virar para cá eu vou para cá mesma coisa com essa faz assim dobra aqui coloca aqui essa daqui mesma coisa vai fazer assim todas elas consecutivamente vai colocar aqui mesma coisa aqui faz assim coloca aqui no final a gente vai ter as causas aí ó todas elas dobradinhas bem organizadas bem organizadas eu fiz aqui com a parte de trás para cima né no caso eu fiz eu fiz assim mostrar para vocês aqui de novo eu fiz assim tá fiz assim dobrei aqui joguei para cá a gente pode fazer mas também ao contrário fica a critério aí de vocês tá pode fazer assim também com a frente para cima só virar para cá virar aqui e fazer assim da mesma forma a diferença é que ela vai ficar um bolso para cima e dessa forma e fica deste jeito tá ok eu utilizo muito essa dica aqui em casa a organização é bem mais prática e bem mais fácil e eu vim compartilhar com vocês espero que vocês tenham gostado dessa dica compartilha com aquela pessoa que adora uma organização vai adorar saber essa dica e me segue para mais vídeos como esse e para não perder nenhum vídeo no canal até mais e aí